Afu, use, valvo. Afu, use, valvo. Afu, use, valvo. Mãngasite cano-o-a-chan-manara-kanyilu-garhe-la-fua-do-Madagascar-mi-a-ra-ba-am-pa-na-çã-na-tubuk. E-vaciam-n-zainu-n-i-sine-er-se-char-a-política-det-Madagascar-can-an-ptun-jan-an-fau-ca-yentem-di-assam-na-no-i-san-yav-cu- N-ai-u-i-fkire-na-i-u-am-n-fa-i-fan-na-an-ung-gan-an-tun-jan. N-ai-u-am-na-na-política. N-ai-u-am-na-ra-rotat-pa-i-fan-na-t-sin-i-sine-n-pa-nu-i-cam-a-tand-ac-n-ma-atunga-ni-er-se-char-a-política-sã-n-criz-m-ver-net-madagascar-can-fana-za-van-ni-profesur-as-lu-frânge-an-z-pa-pea-na-ci-ant-atar-an-em-ni-un-i-unifersitian-t-o-mas-n. N-ai-u-am-na-n-ni-un-fersit-a-bat-n-n-ah-na-ti-afos-as-o-un-un-i-un-fersit-a-bat-ra-rac-hã-n-ni-fersit-a-bat-a-hab-na-sit-a-s-as-ub-an-n-heimã-z. Eu já vi a Victoria, não era um limite de estudar. A mitência do Brasil é um limite de estudar. Eu já vi a gente. é de forma como particulares e a nossa vida e eu lhe aprendi eu não sei eu vou ter feito eu não sei eu não sei eu não sei eu me lembro eu me lembro é um mundo da casa pensamos às vezes com isso foi não Eu gostava de dizer que o que vem aqui é no momento que todos eles se formam, mas o mesmo é o homem. A vida é mais emocionada, é que eu acho que o primeiro é um acoperation, O que é isso? O que é o que é o que é? Não, 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 não. Não. A gente vai ouvir o bolo. A gente vai ouvir o bolo. Não é? Então, é isso. Não pode ouvir o bolo. No fogo, não pode ouvir o bolo. Não pode ouvir o bolo. O bolo do bolo. Não, 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 não. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Pega, pega, pega. O outro é, títiram, táfigamne, ormal, porque táfigamanante. Tôphe eu to o Mirce, a gente vai ficar bem assim, a gente vai ficar bem. Cora, vamos ao Mandurna, agora a gente vai ficar bem, vamos lá. Tánimo é o Ursa, táfiga, a gente vai ficar com isso. E a gente vai fazer isso. Então, nós vamos a ficar com ele. Agora, vamos a ficar com isso. Mas nesse momento você não tem que ser um alho, quer dizer que você pode ter como fatiga, mas mesmo que você não tenha colocado, E o que você leva a ela para a minha vida? Você não vê nada que eu não me perdi. Você vê o que você não vai amar o que você leva a ela, eu não vou pensar em que você não vai passar a uma condição, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto